E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um preview de arma de Monster Hunter Rise Hoje com um fuzil arco pesado, vou mostrar pra vocês tudo que já está disponível dessa arma Sabem, o fuzil arco tem muita coisa pra gente personalizar, mexer, modificar a arma E só dá pra fazer isso no ferreiro, coisa que não temos disponível no momento, ok? De qualquer forma, já serve pra ter uma ideia geral da arma Também serve bastante para os iniciantes aí já irem se ambientando e saberem o que esperar Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição Lives rolam lá na plataforma roxinha, é só procurar por Laps TV Se você é novo no canal, eu fico com o convite pra se inscrever, pra não perder nenhum vídeo Só ativar o sininho aí do YouTube, ok? Dito isso então, vamos ao vídeo Diferente do fuzil arco leve, ela é uma arma mais pesada, tá? Então a mobilidade dela, olha só Eu até comentei que o fuzil arco leve é uma arma que você pode ter uma mobilidade muito boa, né? Já o fuzil arco pesado, ele tem muito mais munição Então você pode dar uma sequência de tiros maior, né? Você tem uma capacidade de munição maior, porque é uma arma maior Porém, você perde em mobilidade, ok? Mas, ambas armas são bem interessantes Como eu comentei, a gente tá bem limitado A gente não sabe qual é a build disponível aqui na demo Mas a primeira coisa que você tem que conferir É as munições disponíveis, ok? A gente vai falar mais sobre elas no tutorial completo Algumas delas são auto-explicativas, né? Munição de fogo, de água, de raio, etc Munição normal Você tem a munição normal que é infinita Munição normal 2, que já é um pouco acima da normal Perfurante, que tá muito boa na demo Pra enfrentar os minisos de sonho, já que o corpo dele é espesso Munição dispersa, muito boa também na HBG Munição dispersa é um tipo de munição pra você enfrentar o monstro de perto Focando na cara dele Tira dano pra caramba, pegajosa Que é uma munição explosiva Você pode jogar na cabeça do monstro Vai ajudar demais a derrubar A fragmentada que é uma outra munição explosiva A dica que eu posso dar pra vocês É de vir aqui, na lista de criação Vocês vão ver várias munições que vocês podem fazer Se você quiser testar mais da arma Aqui na demo Algumas coisas que você pode pegar no mapa Então pra fazer mais munição dispersa Você vai precisar de frutagulha Munição estilhaço Você vai precisar de huskberry Munição pegajosa Nós grudenta Fragmentada Nós bomba E por aí vai Você vem aqui no mapa detalhado E aí pode selecionar aqui Ver lista de ícones Vai passando pra materiais Aperta pro lado Huskberry Nós pontuda Por exemplo Que é uma que tá muito boa Você aperta A Em cima Você vai saber onde pega no mapa Então é uma forma de você ir lá Pegar esse material Depois você vai na lista de criação E cria mais dessa munição Pra você utilizar E testar aí Durante o combate Ok? Como é uma demo Você vai ter que recorrer bastante a isso No jogo final Você consegue levar Mais material Já na sua bolsa de itens Pra ir criando Durante a batalha Ok? Pra criar É aquele processo Só vem na lista de criação Estando com o item Você vem aqui E cria Ok? Fica essa dica aí Inicial pra vocês Eu vou começar com a munição normal Ok? Apertando aqui O L O B desce O X sobe A munição normal Que ela é infinita Você saca a arma Com o X Apertou o ZL Aparece a mira Pra quem já tá mais acostumado A jogar jogos de tiro Normalmente é no ZL Que você mira E Quando estiver na batalha Você vai ver Que a mira Ela vai mudando de cor Você sempre vai Buscar a cor Laranjada escura Que é a cor De dano crítico Ok? Daqui a pouco A gente vai lá Pro combate E você vai entender Isso melhor E aí Com o ZR Você atira Uma coisa diferente Na HBG É que ela tem nível de charge Se você segurar o ZR Ela tem charge vermelho Charge amarelo E o charge Amarelo brilhante Que é esse amarelo mais claro Ainda não está claro Como vai funcionar Qual modificação Utilizar Na arma Pra você utilizá-la Nesse modo charge Mas Baseado no que a gente conhece Do jogo Sempre que você tem Um nível de charge Quanto maior O nível de charge Mais forte Vai ficar o dano Ok? Porém Só na versão final A gente vai entender melhor Quando utilizar Esse estilo De gameplay Ou quando Focar só no tiro Normal mesmo Atirando sem parar Provavelmente Vai ter Munições Ou Skills Que se beneficiem Disso Que a gente não tem como Afirmar no momento Mas é bom Que você saiba Que agora Vai ter charge No fuzil arco Pesado Quando você está No meio do tiro Se você apertar B Você dá Esse pequeno escorregadinho Pro lado Que ela já pode servir Pra você não tomar um golpe Tá? Tem o rolamento Com B Mas se você está No meio de um tiro E apertar Você dá essa escorregadinha Note que A estamina É gastada Ok? Ela tem influência direta Na estamina Outra coisa Importante pra caramba Se você apertar A Segurar E segurar Você vai mudar Pra munição especial Tá? Que é aquela Que fica logo acima Das munições padrão Aí você fica Tipo Rambo Você pode descarregar A vontade Tira na cabeça Do monstro E aí Esse tipo de munição Aqui Quando você descarrega Ele todinho Você volta Pra munição normal E ele vai voltando Ali aos pouquinhos Ele vai sendo Recarregado Automaticamente Tá? Então é bom Se o monstro Sei lá Por exemplo Caiu Ou ele tá Meio cansado Ou você viu Uma brecha Boa Já troca Pra essa munição Aí Descarrega E já deixa Ela Se recarregando Ali sozinho Tá? A hora que você Coloca uma armadilha Enfim É bom pra usar O tempo inteiro Na verdade Desde que você Veja uma brecha Pra descarregar Bem Mas se tiver A oportunidade De descarregar Na cabeça Do monstro A munição especial Melhor ainda Mas abuse Dela Pra ela Poder sempre Recarregar Logo Você utilizar De novo Ok? Então é o modo Rambo Aí da arma Ela agora Tem uma proteção Automática Também Desde que você Não esteja Recarregando Fazendo nada Apenas olhando Pro monstro No momento do ataque Você vai ter Um escudo Automático Que eu vou mostrar Daqui a pouquinho Quando a gente For pro combate Ok? Você pode utilizar Também o combate Corpo a corpo Que é apertando O X mais A É muito bom Se você tiver colado No monstro Tiver a oportunidade De dar umas porradas Nele assim Na cabeça Dá um Cúmulo De dano De nocaute Excelente Tá? Dano de impacto É uma arma Bem pesada Então acumula bem E pode fazer O monstro Cair Sim Então se tiver oportunidade Pode utilizar O X mais A Na cabeça Do monstro Agora falando Um pouquinho Das novas mecânicas Do cabo inseto Como a gente usa O ZL Pra mira Então nesse tipo De arma O botão Padrão muda Normalmente a gente Usa o ZL Mais X E o ZL Mais A Pros golpes De cabo inseto Aqui não Vai ser o R X RA Então se você apertar O RX Ele vai fazer Esse golpe Aqui Que é um golpe Defensivo Se o monstro Te acertar Nesse momento Exato Você absorve O golpe E ainda devolve Um counter Que é um tiro Forte Perfurante Que pelo que eu entendi Parece que Meio que explode Também Já dá um dano Brabo Muito bom Ok Então Isso aqui Apertando O RX Ok Note que ele gasta Dois níveis É muito bom É muito bom Porque Pô Dá uma proteção Extra Aí Pode vir um ataque Mais forte Do monstro Se você usar No momento Você absorve É só ter o timing E ter Aí o cabo inseto Disponível Agora Se você apertar O R Mais A Ele vai se lançar Aí você pode apertar O X Mais A No meio Pra dar Um porradão Tá Então Você ganha mobilidade Com o R Mais A Já que é Já que é uma arma Pesada É uma forma De você sair Você Meio que Se reposicionar Durante a batalha Fugir um pouquinho Do monstro Se afastar um pouquinho Assim como É uma oportunidade De você se aproximar Dele E descer Uma porrada Com o X Mais A Já que essa arma Aqui O dano De nocaute Como o ativo Dela É muito bom Tá A descrição Da skill Ela fala Também Que se você usar O R Mais A E usar o Y Você faz Um embanhamento Rápido Mas eu confesso Pra vocês Que Tentando Executar O que tá descrito Eu não sei Se é exatamente Isso Que ele quis dizer Você Guarda a arma Mais rápido Enquanto tá ali Apertou Eu não senti Que deu muita diferença Se alguém tiver Entendido melhor Essa segunda opção Comenta aí Nos comentários Tá Mas pra mim Ficou bem claro Isso aqui De você se aproximar E bater Assim como você faz Um fuzil arco leve Se aproxima E dá um tiro Forte Ok Isso é o principal Que vocês precisam saber Agora a gente vai Pro campo de combate Pra ficar claro Algumas das coisas Que eu comentei aqui Bom O monstro tá aqui Vamos começar com Munição pegajosa Na cabeça dele Ela é explosiva Vamos usar mais A gente tem mais algumas Já caiu Tá vendo Aí você pode Por exemplo Usar bomba fragmentada Aqui nele Enquanto ele tá caído Essa bomba explosiva É bem interessante Munição dispersa Muito boa Pra você usar Na cara Do bicho Viu que Enquanto eu tava Atirando Tomei dano Vamos deixar ele Me atacar Agora Sem eu estar Fazendo nenhuma ação Vou ficar quietinho Que ela tem Um escudo automático Tá vendo Me defender Automático Deixar ele Atacar novamente Tô Tomando nenhum dano Enquanto eu não estou Fazendo nenhuma ação O escudo automático Fuzil arco pesado Já me defende Deixa ele me atacar Mais uma vez Pra vocês poderem ver Bom Atacou Não aconteceu nada Tá vendo Agora munição dispersa Muito bom É uma munição De curto alcance Na cabeça do bicho Tira dano E deixa o bicho Zonzo Cai mesmo Vai acumulando E fica Zoadão Munição perfurante Esse bicho Tem um corpo Bem curtinho Mas o bicho Que tem um corpo Mais espécie Igual a Mizutsune Por exemplo Ó Utilizei aqui A nova mecânica Pra poder sair Utilizar os itens Corpo espesso A munição perfurante É muito boa Tá E Vamos utilizar agora A mecânica Do Do counter dela Né Espera ele me atacar Ó Bom Aí ó Você dá um Um golpe Absorveu E deu um golpe Em seguida E ainda Esse golpe Tem dano Ceda férrea Né Então você vê Que já deu dano De montaria Assim que a gente acertou Já abriu a brecha Pra montar No monstro Muito boa Muito boa Essa mecânica Do De Como se diz De ceda férrea De counter Do fuzil arco pesado Aí eu troquei Pro modo da munição Especial Modo rambo Né Bom pra caramba Já acabou Agora tem que esperar Ele voltar Sozinho Ó Cada munição Vai ter ali A distância crítica Então Tá amarelo Claro A gente vai se aproximando Ficou laranja escura Que é a distância crítica Que vai tirar mais dano Você segurar o charge Provavelmente vai dar um dano Maior Deu 50 Ó Interessante Hein Essa é a ideia Principal da arma Espero que tenha ficado claro Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários Se puder comentar também O que você achou dela Aqui no Monster Hunter Rise Os novos movimentos Pra conferir As demais armas É só dar uma olhadinha Na playlist Que está separada Aí no canal A gente fez uma preview De todas elas Mas é isso Meus amigos Se você é novo por aqui Fica o convite Pra se inscrever no canal Pra não perder nenhum vídeo Só ativar o sininho Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E Fui Tchau